Amém. Amém. A abertura da palavra do Senhor. E os irmãos acompanham. Queridos. É certo. Que a presença do Senhor é calma neste lugar. Já fomos. Já fizemos esta declaração. Eu posso sentir a presença do Senhor. Deus tem coisas grandes a dizer em nosso mundo. Se abre a tua boca. Abra o teu coração. Porque quem dispôs a falar nosso Deus. Salmo de número 119. Eu vou ler alguns versículos. Os irmãos acompanham. Por vontade e por gentileza. Deixe o livro que diz a palavra do Senhor. Tenha aberturados os que trilham. Nos caminhos redoram. E andam na lei do Senhor. Tenha aberturados os que guardam os seus testemunhos. E buscam de todo o teu coração. E não pratica iniquidade. Mas dão e dão em seus caminhos. Tu ordenaste ao Deus e os teus mandamentos. Para que diligentemente os observassem. Tomara que os meus caminhos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos. De maneira a poderem observar os teus estatutos. Então não ficaria aberturados. Atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-lhe. Louvar-te-ei com retidão de coração. Quando tiver aprendido os teus justos mesmos. Observarei os teus estatutos. E não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração eu te busquei. Não me deixa desviar do teu mandamento. Escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não declarar a tua vida. Bendito és tu, ó Senhor. E ensina a mim os teus estatutos. Com os meus lados tentarei todos os juízes da tua boca. Fogo mais com o caminho dos teus testemunhos. do que com todas as siqueses. Em teus preceitos meditarei. E olharei para os teus caminhos. Alegrarem-ei dos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Fogo e seu assento. Adorando-os. Glorificando. Exaltando. Engrandecendo. E bendizendo. Aquele que vive. E que reina. Para todos sempre. Prezados e queridos irmãos. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Meditando na palavra do Senhor Jesus. Nós descobrimos especialmente. Nesses versículos lidos. No salmo de 1.119. Aonde descobrimos. Os juízes. Os caminhos. Os estatutos. Amados. Amados. E os mandamentos. Da palavra do Deus Todo-Poderoso. Queridos. Este é o maior salmo. Da Bíblia. É o maior salmo. É o capítulo. Mais longo da Bíblia. Onde tem sido escrito. Por eles. Segundo os estudiosos. Segundo os especialistas da Bíblia. Segundo os primistas. É o salmo. Foi escrito. Pelo extras. Homem de oração. Homem que tinha contado diretamente ao céu. Porque estava sempre em exercício. A sua voz. A sua comunicação com Deus. Todo-Poderoso. Queridos. Com uma retirada. Meditação sobre a beleza. E a importância. Da palavra de Deus. Escute. Para nós. No termo escuro. E crescemos na fé. Uma vez desportada. É através. Da meditação da palavra do Senhor. Amados. Quase todos. Os versículos. Do salmo de 1.119. Faz. A ilusão. A palavra. De Deus. O melhor dizendo. O nome. Do Deus Todo-Poderoso. Escute uma coisa. Embora. Não tenha sido. Quem. É o autor deste poema. Gigante. Do saltério. O salmo. Escute. Mas eu quero. Colocar meu coração. Pela interpretação. Pela revelação. Do Espírito do Deus vivo. Que é a vida que eu sei. Que tem purificado a minha mente. E tem dado. A interpretação. A luz. Dele. Eu entendo. Amados irmãos. Que este homem. Chargo. Esra. Na inspiração. Do Deus Todo-Poderoso. Ele expressa. Amados irmãos. Uma palavra. Que mexe. Que doa. E comou. E o coração. Do Deus Todo-Poderoso. É este. O desejo. Da minha alma. Nesta noite. Que verdadeiramente. Como um chico de Deus. Do qual somos. Você. Como lavado e adernido. Pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa mente. Nesta hora. Que a cheia. Do Deus Todo-Poderoso. Possa cair. Sobre a sua mente. Sobre o seu coração. E este pequeno momento. Este momento. Que nós estamos. Dizimando. Integramente. Ao Deus dos céus. Nós possamos. Receber a plena iluminação. Do Espírito Santo. Para entender. Na leitura deste caos. Nós podemos entender. Que o seu propósito. Era. Exaltar. Exaltar. A excelência. Do Deus Todo-Poderoso. Por isso. Meus queridos amados. O tema. Desta mensagem. A excelência. Da palavra de Deus. Grave o seu coração. Porque. Piamente. Eu posso. Te dizer. Com toda a convicção. Em minha alma. Que se você. Abrir o seu coração. Ei. Não tem demônio. Não tem castro. Tenomiga. Que pode estar sobre você. Porque o meu Deus. O Deus. O Deus. O que é que é que é que é. Ele vai. Dê. Isso. A você. De uma manhã poderosa. E você vai. Entender. Vai muito mais. Compreender. Ainda muito mais. Entender. A verdade. Da palavra de Deus. O que é que é. A palavra de Deus. Queridos. Escute. A palavra de Deus. O seu coração. Como. De este tema. Que o Senhor. Compõe. Minha alma. Compõe. No meu coração. A excelência. Da palavra de Deus. O que quer dizer. Excelência. Deixa. Eu. Reanudar. Da sua memória. Excelência. É. Qualidade. É. Primazia. Porque. Primazia. Porque. Está. Acima. Palavra. Permita-me lembrar. Palavra. Quer dizer. A expressão. Palavra. Para mim e você. Escrita. E vivida. É um pensamento. Que nós expressamos. E o salmista. Escreveu o salmo de um ursinho. O versículo de um ursinho. Ele disse. Está em ouvir. A minhas palavras. Ó Senhor. E atente. A minha. Meditação. Sabe por que? O salmista. Rebindica. Este favor. Engerecido. Ao Deus Todo-Moderoso. Porque. Sabe. Em quem. Ele confia. Escute. Se a sua fé. Está. Incessada. Na palavra do Senhor. Para. Para. Passar. Deus. Tem algo. De extraordinário. Para. 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 Em nosso meio. Mas. A você. Dar lugar. Com várias vezes. Tema. A excelência. Para. A palavra de Deus. O primeiro. Tópico. Que eu quero. Diz. Estou aí. Contigo. É. Por que. A palavra de Deus. É. Tão excelente. Por que. A palavra de Deus. É excelente. Escute. Amados irmãos. Com muita alegria. A minha alma. Se reposija. Em expressar. Dessa forma. Sabe por que. A palavra de Deus. É excelente. Porque. A palavra de Deus. É a única palavra. Que é pura. Pura. Que é de pureza. Pureza que é de vivo. É aquilo que não tem mistura. Ou impureza alguma. É uma palavra. Sem alteração. É uma palavra. É genuína. Ela é limpa. Ela é transparente. Ela é verdadeira. Ela é a linguagem. Quando correta. É exaltada. E é aqueles. Verdadeiros. Adoradores. No qual já foi mencionada. Que adorem. Espírito. Verdade. Uma vez. Eu e você. Na posição de verdade. Adoradores. Na posição de ser. Dando o título. Como nós somos. Quando nós adoramos. Olha. A pureza do nosso ser. Vai ser o desequilado. O nosso coração. Vai ser o recado. Pelo falso. Um purificador. E o nosso Deus. Ele acha a família. Em nossos corações. Para expressarmos. Desta forma. Louvado seja. O nome santo de Jesus. O capítulo. Ou melhor dizendo. O saldo de número. 119. O versículo de 1. 140. É a base. Para me provar. Para você. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta pureza. Da palavra de Deus. Os salvidas expressam. A tua palavra. É muita pura. Por isso. O teu servo. A alma. A chama. A grande salvação. Meus amados irmãos. Reconheça. A pureza. Da palavra de Deus. Algo. Que não estava disponível. A igreja. Em outra hora. Mas já provou. Deus. Todo poderoso. O teu criador. Nos céus da terra. Para que eu e você. Para que esta geração. Em breve. No século XXI. Pudesse tomar. A primazia. Desta graça. Do Deus eterno. E os ouvir. Desta pureza. Desta palavra pura. Queridos. Mas não para por aí. O salmo. de 1 no 12. Versículo de 1 no 6. A paz. Palavra do Senhor. São palavras puras. Como prada. Deste nada. Em foro de barro. E purificada. Sete vezes. Amados. Seremos. Se queremos. Ter uma palavra pura. Se queremos. Ter a interpretação. Desta palavra pura. Temos que passar. Pela purificação. Glória a Deus. Temos que passar. Pela purificação. Uma vez passando. Pela purificação. Somos. Liberto. Samos rico. De toda a imundícia. Que tem atletado. O coração humano. Mas hoje. Louvamos ao Deus dos céus. Louvamos ao Deus. Canto poderoso. E pela tua graça. Pelo que eu amarei. Que eu exige o meu evangelho. Queridos. Outra característica. Mencionada. Para este tópico. Porque a palavra de Deus. É excelente. É porque a palavra de Deus. É reta. Reta. Meus amados irmãos. Apresenta. É que não apresenta curvatura. Não apresenta. Flexões. Que segue sempre. Na mesma. Direção. Como em vez do Senhor Jesus Cristo. Eu e você. Costamos ser. Desse. Descipado. O nosso olhar. Horizontal. Que a gente. Desse preocupamos mais. De quem está. Direito. À esquerda. À nossa reta. Guarda. E estressemos. De olhar. Para a vertical. Olhar. Para os céus. Olhar. Para Jesus Cristo. O Senhor. Consumador da nossa fé. Queridos. E um texto. Básico. Para provar. Essa aprendidão. Salmo de número 33. Versículo 4. Porque a palavra do Senhor. Reta. E todas. Escute essa. E todas as suas obras. São fieles. Todas as obras de Deus. São fieles. Amados e perfeitos. Sou eu e você. É a criatura. Mas o Deus criatou. Ele é reto. O Deus do qual eu e você serve. Ele é o Deus de retidão. Por isso a glória. Glorifica. Exalta. Engrandece. O nome do Senhor Jesus Cristo. Outra característica da palavra de Deus. Para ninguém expressar. Por que a palavra de Deus. É excelente. É porque a palavra de Deus. É sã. Escute. Se a palavra do Senhor é santa. Ele exige santidade do teu povo. Primeira epístola de Pedro. Capítulo de 1, versículo de número 15. Um texto conhecido muito na igreja. Às vezes difícil de ser vivido. Mas pelo poder do Espírito de Deus. É. 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 Pelo poder do Espírito de Deus. Pelo poder ter liberado no altos céus. O trono de glória do Deus eterno. Para a igreja. Ele puxará neste lugar. Nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Eu te profetizo na sua vida. Eu te profetizo sobre a minha vida. Eu te profetizo sobre a vida. De todos. Certo. Fiel. Перite a Deus. Sobredor àquele que tem. Escute. O apóstolo Pedro. Primeira epístola. Capítulo de número 15. Ele diz. Mas como é santo. Aquele que lhes chamou. Seja de nós que também são sãs. É em toda a vossa maneira de viver Portanto Espírito está Sente tanto Como eu sou santo Escute a preciosidade Amado Senhor É muita preciosidade Aqui está o bondeiro Aqui está o apetizando A ordem expressa Da boca do Deus Todo-Poderoso Eu posso crer Que a palavra de Deus Escrita por João Jones Mas dá plena inspiração Do Espírito de Deus Porque eu fico a presença Dessa pessoa do Poderoso Deus de toda a vossa Amado Senhor Escute uma coisa Prova da essência Prova da unção de Deus Que foi deliberada Prova da unção que Deus Sacrificio vivo Do nosso Senhor Jesus Cristo Da cruz do Palavra Foi liberada Tantos irmãos Antigamente Era só sobre um ou dois E eu posso Custenturar o meu coração Que se eu vivia Naqueles que eu tivesse vivido O dia do Senhor vai ter a fé O Deus do céu Tinha derramado São Eli A mesma unção de Gênias A mesma unção do profeta É dizer que eu Não quero Para eu Com o imontais Porque o meu Deus É um Deus de novidades O meu Deus É um Deus Todo-Poderoso Louva a Deus Pela vida daqueles Que nos antecederam Mas eu creio Que esta chama Que queima o meu coração Que pode queimar O meu coração Na mesma proporção Muito mais Do que está queimando O meu coração Está disponível Aleluia O meu Deus é um Deus lindo O meu Deus é um Deus Todo-Poderoso Ele disse em Piscos É Deus Que aquele que aproxima Te diz É essa a gente Que ele existe E é tal A cor daqueles Que o busca Ele desça a terra Desça a gente O cérebro Por causa dos meus queridos Eu creio E a gente que É dar a grande Deus Uma vez foi volto Na brecha Para buscar A ação de Deus Em nossas vidas E pela vontade Pela graça Pela misericórdia O Deus que é Ele é não Somos nossos braços É verdade Querido Vale a pena Buscar a presença de Deus Vale a pena Servir esse Deus Todo-Poderoso Vale a pena Vale a pena A curvar A apostar Diante Do Deus Eterno Que Deus não tem Ele é não Buscar Genitamente Com tanta força Da alma Porque ele é Ele é meu Deus Queridos Companhia por aí Por ser Renda Por ser santa A palavra de Deus Escute Essa santidade No qual A primeira No qual Estamos Pelo Espírito De Deus Mencionado Nessa hora Que é de jeito Como separado Estamos Dedicados Exclusivamente A Deus E a igreja Cavaloria Se titula Ao seu bem prazer Canalizar A homens Dos dias De hoje A canalizar a imagem Amados irmãos Mas não falemos Mas não falemos Alguém nos Para mencionarmos Porque uma vez Nela vontade Para aqueles Para aqueles que não buscam Para que nós Desejamos Ele conhecia O meu O teu desejo O teu desejo O teu coração Ele se manifesta Por que ele revela É multivógeno e graça Do Deus O seu poderoso Eu não sou bom Por isso Eu sou tão medido De terem Porque a multivógeno e graça Porque a multivógeno e graça De Deus É infinito Para o nosso Para o seu E Deus Amados Uma das características Mencionada É a excelência Da palavra De Deus A primeira Diz Que a palavra De Deus Também É Lâmbara É Luz E o que é luz Amados irmãos Luz É o agente Que torna As coisas Visíveis E produz A iluminação Onde Não tem Claridade Onde não tem Claridade Imagina nós Na área de estrelas Adorando E glorificando O nome do Deus Mesmo Com os olhos Aperto Mas que Interimamente A cheia De Deus Todo-Poderoso Vem com o seu coração Você consegue adorar Luz Adora Deus De os olhos fechados Que preciosidade É uma Particularidade E Deus O que é Ele sabe Muito bem Maravilha Mas escute Amados irmãos A palavra De Deus Também é luz Glória a Deus E o salmista Amados irmãos Ele expressa Dessa forma No salmo de 1 Versículo 119 Um pouquinho adiante Do texto oficial Dessa noite O versículo de 1 Versículo 5 Ele disse Lâmpada Para meus pés É o que? Tua palavra Induz Para meu caminho Queridos Nós estamos questionando O tema é A excelência Da palavra de Deus Amados É a primazia De nossas vidas Tantos e quantos Não tem o privilégio Que hoje você tem De ter um exemplar A vida sagrada Adora Deus Uma vez Com essa palavra Em nossas mãos Uma vez Amados irmãos Com esse recurso Que não tem dinheiro Não tem fortuna Na terra Não tem outro Bem maior Que não seja A palavra de Deus Carece De uma ajuda E uma ajuda Eu diria De uma alta ajuda Do Espírito Do Deus vivo Para nos dar O entendimento Da revelação Para que possamos Pegar a palavra De Deus E entrar nas linhas E entre linhas E entender Para que nós possamos Entender E compreender Qual seja A boa A agradável E vontade De Deus Para conosco E assim Nós vamos Prestar A nossa alegria O nosso amor A nossa gratidão Ao Deus Viveu Os céus Queridos Por que Que a palavra De Deus É excelente Outra característica Outra característica De Deus Que mencionar Porque A palavra De Deus É Absoluta E o que Que é Absoluta Absoluta Que não depende De nada Aleluia E nem De nada Eu e você Com serenhança Do Deus Nós somos Eu sou Em serenhança Do Deus Que deu os céus E a terra Do Deus Todo Que eu posso Que eu posso A igreja De Deus Como criatura Da mão Do Criador E vocês Somos Levitados Ao Tito E a espaço A todos E a tudo Mas o Meu Deus O Deus Dos desertos Desmaiar O Deus Todo Poderoso Ele não depende De nada Para ele Exeguar Para ele Operar É fácil Ele achar E ele Procura Canta Chanta Abraçou Ele procura O meu Do teu povo Um coração Cumprido Debrantado Cheio Da graça Dele Para que ele Possa Operar De maneira Poderosa Porque ele Absoluto Amados O Deus Filhos Que tem Em si mesmo A razão De ser Independente Total Amados Irmãos Ele Contém No alto Céu Da sua Majestade De graça E glória Do trono Da sua glória Ele Contém A minha E a sua Existência Ele sabe Se a minha Recífica Nesta hora Poderosa E gloriosa Nota Como Bota a voz Dele Para Diz Do dia Seu povo A sua Sobre Ele sabe A minha Recífica Ele sabe A impulsão Do teu coração Por que Que você Vim É Te Exugar É Para Adorar Se É Para Adorar Abra Teu coração Adore Banho Fica Exalta Ao Deus Dos céus Ao Deus Dos Poder Dois Queridos Olha Característica Que nos Mostra E nos Prova Por que A palavra De Deus É excelente Sabe Por que Porque É Poder De Deus Aleluia Glória ao Eterno Que é Poder De Deus Enquanto falamos De poder Nós falamos De força Nós falamos De domínio Absoluto E olha E olha só Eu vejo Apóstolo Paulo Precindo A igreja De Romanos Favorecido Aquela raça Aquele povo Aquela gente Aqueles irmãos Do passado E isso Entendeu De geração Em geração Até hoje É a nós Temos a mesma Convenção Que estava Embrenada No coração De Paulo Uma vez Ele escreveu Aos Romanos O capítulo De 1 E versículo De 1 No 16 Porque eu Ele diz Porque eu Não me vergonho Do Evangelho De Cristo Pois quero O que é de Deus Para a salvação De toda Aquele que lê Vem Primeiro aos Deus Também aos Deus E hoje Vem o século 21 Essa igreja Que ama Que adore A palavra Do Deus Todo Aleluia Glória E a Amados irmãos É muita Aleluia Eu tenho O coração De um homem Sabe Aleluia Amado Do Espírito De Deus Do coração De um homem Mas Hoje Amados irmãos Mesmo Sendo miserável Na terra Presidente Como é Essa Caça Desse povo Incrédio Que tem por ali Mas Jesus Cristo Nos amou Com amor Ágape Um amor Incondicional Aleluia Amados irmãos É calculável Por isso Amados irmãos Nós temos Que mencionar Com muita Confissão Em nossa alma Em nosso coração A excelência Da palavra Do Deus É Glória E Terminamos Outra característica Da palavra De Deus Sabe por quê? Porque ela é Viva E ela sendo viva Ela é Que traz Vida É porque Ela possui Viva Se ela possui Vida Escute essa Talvez Você O seu Aposento Do seu par Talvez Na parte Mais especial Da sua casa Ou quem sabe Viajando Em maior ar Ou quem sabe Dentro do seu veículo Em algum lugar Você Meditando Você Com a mente Ligada Ao trono Da glória De Deus Com sua Visão Com o consciente E o subconsciente Voltada Para os céus Meditando Estudando A palavra De Senhor Será que eu posso Dizer Que você Foi Ressuscitado Alguma vez? Pelo poder da palavra De Deus Escute Ela é viva E viva É que possui Vida Eu vivo Essa palavra E falo Com muita compreensão A graça E a misericórdia Do Senhor É a razão De mim Não ter sido Consumido Mas hoje Ter essa palavra É viva É poderosa E eficaz Escute Amados Eu vivo Essa palavra Por isso Eu tenho viva Eu tenho viva E a importância Porque eu tenho viva Amados E algo Para completar Essa eficaz É porque Produz Um efeito O efeito Que efeito O efeito É esperado Que dá Amados irmãos Amigo Que dá A você Resultados Existe Quantos Em tantos Livros Amados irmãos Que tem No mundo Você entra Na livraria E tem Mais intelecto Tem Mais Doce Um grande Conhecimento Que o homem Tem Amados irmãos É impossível Enumerar Tantos Em tantos Livros Livros Bons Mas Algo Incomparável Quando compara Com a palavra Do Deus Todo Poderoso Algo Longe De Terem Comparado Dos irmãos Tantos Homens Sendo Cegos Espiritualmente Para mim Não é surpresa Por que Não é surpresa Sabe por que Não é surpresa Porque a minha Brilha Nos relata Que o Deus Nesse sério Olha só O Deus Nesse sério Amados Se eu E você Se não Fiquei Com o que Nós Temos Muito Obrigados Nós Temos Nossa Mente É Totalizado Pelo Entendimento Do Deus Nesse sério Ele 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 Mas Eu Ludo Com Deus Que tem Uma Libreja Que é Que é Uma Que é Prosta Diante De Deus Todo-Poderoso Ele 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 Pode Te Queimar Nesse Vão Pode Te Queimar Onde Que você Está Se Deberamente Você Está Com Sua Mente De Certo Ele Diante Da Interpolaridade De Homem Diante Da Filosofia Diante De Tanta Sabedoria Humana Quando Ele Depara Com a Palavra Do Deus Todo Ele 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 Sentava Coensinha A vida Um grande Homem General De Divisão Do Exército São Paulo De Do E Certa Feita Ele Com a Sua Grande Sabedoria Era Um Infante Que Verdamente Tinha Um Donde Que Estudio De Direitar Homens Que Estava Sentado Com Seu Dialéculo Concerjado Certa Feita Eu Tive A oportunidade De Ouvir Um Homem De Que Pesanta De Com Ele Pedir Para Ele Retinada Sabe Porque Ele Queria Dispustar E Não Queria Ser Envergonhado Pela Sua Palavra Mas Também Pela Vontade A Graça Aborou Deus Nos Céus Eu Vou Ter Conversar Com Ele Assim De Mão Para E Mão Porque Quando A unção De Deus Está No Homem Quando A unção De Deus Está No Coração Na Vida De Homem De Deus Escute Grande É Deus Grande É Deus Grande É Deus Deixa Que Deus Entendeu Grande É O Deus Todo Poderoso Por Por Que Deus Todo Porque A Palavra De Deus É Viva E E E E E E De Não Conte Espada De Dois Esta Palavra Por Que Selecionamos Esta Palavra Por Que Selecionamos Esta Palavra Por Que Selecionamos Pelo Poder Que Deus Que É Minha Em Ti Adore Glorifica Exalta O Deus Todo Poderoso Queridos E A Excelência Da Palavra Acabando De Palavra Cássia Dessa Palavra Escute Aqueles Que Nos Atenderam Que Nos Antecederam Eles Foram Atendidos Deu Deus Todo Poderoso Com Base Na Escute Da Escassa Aquele Hoje Na Estadar Hoje Em Qualquer Viva Em Qualquer Virarejo De Você Dá Especialmente Falando Da Nossa Pátria Chamada Brasil Você Viaja Para Os Nordeste Pelo Oeste Baiana E Agora Nem Deus Nem Tem Nem Como Tira Algum Gente Que Possa Oterrar Numa Lamparinha Da Escassez Estão Grande Mas Escute Tem A Palavra De Deus Na Aquela forma Uma Das Maneiras No Qual Deus Operava Queridos Irmãos Era Pelo Ouvir A Palavra Hoje Além Do Ouvir Desse Prenhe Égito Nós Podemos Abrir No Exemplar Da Vida Sagrada Onde É Nós Vamos Nós Estamos E Ser Cheio Da Presença De Deus Ser Cheio Da Real Comunicação Com os Céus Porque Ele Revela A Maneira De Exemplar Através Da Tua Palavra Eu Vejo Quando Deus Queria Parar No Seu Ponto No Passado Era Para De Os Profetas Deus Levantava Um Profeta Para Poder Se Falar Mas Agora Amados Irmãos Nos Dias De Hoje Nos Dias Na Em vez De Tiva Quando Vejo Compartir Se Encerrou Amados Irmãos Hoje É um Recurso Que É Dado A Todos A Todos A Onde Quem Tem Prazer De Buscar Exemplar Tenha Se Não Tem Dinheiro Para Comprar É Ganhada Para Os Irmãos Nós Temos Nossos Amados Irmãos Que Tem Pelo Brasil Que Distribui Milhares E Milhares De Exemplares Da Vida Sacrada Fazendo Missões Nessa Terra Agora Se Vemos Exato Você Não Tem As Condições Financeiras Para Poder Dar Uma Briga Mas Você Pode Dar Um Folheto Que Contém A Palavra Do Senhor Jesus Cristo E De Algum Mere O Evangelho A Palavra De Deus De A Palavra De A Palavra De Deus Sendo Uma Palavra De Excelência É Uma Palavra Excelente E Esta Palavra Excelente No Qual Eu E Você Mencionamos Com Alegria Em Nossa Aula Em Nossos Corações E Ela É Uma Arma Poderosa Nós Acabamos De Falar Sobre Poder Ela É Algo Amados Irmãos E Só Cuidado Para A Igreja De Santo Jesus Para Nós Ver Sinais E Maravilha E Perdígio Não Tem Condições Não Existe Outro Método Eficiente Não Existe Outro Método A Não Ser Através Desta Palavra De Nós Por Que A Maravilha Irmãos Olhando Para Passar Quando Nós Vimos A Visão A Argonia E Chegamos A Paz De Um A Pelo Que Assolava O coração Do Mundo E Ele saiu hoje pela manhã Nós aprendemos na escola O retorno dele Mas na saída dele A terra prometida A carnaval Quando ele sai Onde ele estava Onde ele via milhares E milhares de pessoas Que o acompanhavam Foi através da palavra de Deus Que todos os sinais O Senhor disse maravilha Através do manhã que foi enviado Foi através da palavra Escute, Abraão Não foi diferente Todos os profetas que nos antecederam O rei Jeusafá Uma vez encorralado Pelos da montanha de Seir Pelos Os namoritas, os pederitas Todos acertou Jeusafá E na palavra De Deus Jeusafá Amados irmãos E a igreja do Senhor Jesus E é Inelaborável Não foi diferente O maior homem de todos os Naquela época Não era o visto O resto dela Mas era O homem chamado Jesus O homem Chamado Jesus 100% O cara Talvez Talvez Não tinha Um luxo Como nós temos no dia de hoje Talvez não tinha Tanta Tanta oportunidade Como nós temos no dia de hoje Por estarmos debaixo da casa De Deus Mas sendo um homem santo Com essas características Que já nos chamam Toda essa noite Com todas essas características Não era o visto Mas isso era Era O homem Chamado Jesus No evangelho Dei Segundo escreveu Mateus Capítulo de número 4 Permita eu descorrer Para vocês verem A excelência Da palavra de Deus Como tema Que nós temos já mencionado E vou continuar repetindo Porque fala da minha alma Fala da minha coração A minha alma Se entrandece Quando eu me chamo Na excelência Da palavra de Deus O evangelho De número 4 Diz o seguinte Então foi conduzido Jesus Pelo Espírito No deserto Para ser tentado Pelo O teatro Nessa época Jesus tinha sido Capado De ser batizado Escute E pinto Jejuado Quarenta dias E quarenta noites Pois teve Fome Era uma alma Para as irmãs Em uma consagração Que faremos Nós sentimos fome Porque temos um fome E necessita De ser Para o Deus Desse fome Visto Cheio de vigor Para lidar Para subir E cantarmos Para chorarmos Para trabalharmos É necessário A necessidade De uma vida Jesus era Fome Teve fome E chegando Se ele O tentador Diz Se conhece Um filho De Deus Manda Que essas pedras Se tornem Se tornem Vão Queridos Milagres Ei É uma especialidade É uma especialidade Do meu mestre É uma especialidade Do Jesus Todo-Poderoso Ei Jesus Transformar Pecas Em paz Mas escute O que eu quero te dizer Para isso É necessário Saber isso Hoje Nós vemos Que há um tempo Determinado Para todas as coisas Não é Um dia Para o outro Cuidado Que você Nasceu Homem Ou cuidado Que você Tem Uma longa Marcarna Na presença De Deus Escute Prova Aprender Da licença Do poder de Deus Em sua vida Que uma vez Se roubada Meus amados Sinaus Nunca mais Se abate Nunca mais Se abate Sabe por quê? Porque o poder De Deus Que nos altera A cada dia A cada hora A pessoa Tira A forte Boa manhã Aleluia Vamos ver Qual foi a arma Que Jesus usou Para os satanais Não pecou Não estressou Às vezes Nós estamos Consagrando Jejumando Levantam Tobi Salat Uma pessoa Cheia de Imprenuidade A pressão Vai crescer A nossa arma Às vezes Nossa mente Tão cauterizada É mesmo A inconsagração Que passa Algo diante De nossas obras E nos faz Faz-nos Desprester O Espírito Do Deus Que nos altera Mas escuta O que aconteceu Com Jesus Versículo 1 Versículo 4 Ele Porém respondendo Disse Está escrito Olha aí Está escrito Quem dizendo Jesus Cristo Olha aí Veja O próprio Deus Encanamento Encarne Fazendo O uso Da palavra Do Deus Eterno Já fazendo O uso Da palavra O próprio Jesus Cristo Está escrito Que nem De bom Que era o homem Mas de Toda Palavra Que saia Da boca De Deus O profeta O Deus Diz Meu Deus Diz O Deus Todo poder É o Pelo do céu Ele dá Hora Meu Ele dá Hora O teu Respeito É o Deus Que nos ama Mesmo A minha Nossa Que Neste Também A nossa Tão Falta Nós andamos Na face Da terra Falta De reverência Falta De demor Falta De prensa Falta De fé Falta De tudo Amados Irmãos Ele é o Deus Que nos ama E ele Pergando A nosso respeito Jesus Usando a palavra Então O diabo Transcordou A cidade Santa E colocando Sobre o Pináculo Do tempo E disse Se tu és Aleluia Lança Daqui Abaixo Porque Dulne Obrigado.